Mas não é incrível, filha? É, tudo mais. Mas tem uma coisa, é? Teve coragem. Pô, seu Justino, que coragem. Que coragem. Esse cara é cara de pau, isso sim. Tanto tempo que ele teve pra desmanchar esse noivado e deixar tudo pra cima da hora, isso não se faz com ninguém. Bom, mas a gente não conhece os detalhes, né? Que detalhe, meu amor, esse detalhe. Detalhe deu ele. Você acha que tá certo pegar uma noiva e coitadinha na porta da igreja com tanto tempo que ele teve pra desmanchar esse noivado e não deixar a coisa chegar a isso? Bom, isso é, né? Você sabe como é que ficou a família dela? Não, eu só vi ontem, mas deve estar todo mundo mal, né? E você sabe qual é o nome dessa moça, quer dizer, da noiva que foi abandonada? Ana Cláudia. O que foi? Nada, nada. Ana Cláudia do quê? Alvarez, Alvarai, qualquer coisa mais ou menos assim. Você ficou com ela há muito tempo? Até as três da manhã. Coitadinha, ela queria tanto beber o risco, mas eu só tinha grana pra cachaça. E tomou um porre, né? E chorou, chorou, chorou. Ficou desesperada. Arrasada, né, mano? E o pior é que ninguém sabe por que é que o meu desapareceu. Fugiu com outra mulher. É bem possível. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Justino. É. Se me desse uma chance, eu fazia essa gatinha esquecer esse noivo em dois meses. Não mais, né? Pensa que é fácil, né? É um conquistador, não age. É bonita, é? Ai, linda, mana. Linda, linda, linda. Nossa, cara. Mas... Família cheia da grana, né? Outro mundo, Maru. Outro mundo. O cara da farmácia me disse que a mulher do Armandinho veio hoje aqui à tarde fazer escândalo. É verdade? Ai, é. É verdade, sim, pai. Mas também, o que a gente podia esperar daquela espécie de gente, né? E é bem grossa. Grossa? Maluca, ó, cretina. É, eu não vi. Você estava no quintal, Marcinha. Por que é que ela veio fazer escândalo? Ah, sei lá, né, papai? Maluca. Tem que ter um motivo. Ela inventou que a mamãe estava dando bola para o seu Armandinho. O quê, Rosemary? Você dando bola para o homem casado? Pai, não dei bola para ninguém. Ela que inventou isso. Imagina se eu vou dar bola para um pé de chinelo e descer ainda por cima casado? Eu, hein? Alguma coisa você deve ter feito. Nada. Eu, eu ando na rua. Ai, eu tenho culpa se eles me olham. Também você anda com essas blusinhas e esses decotes. Ah, pai, não eixo. Mas eu já vi o Armandinho babando quando a mamãe passa na frente daquela oficina. E ele sempre fala com ela. Cala a boca, menina. Por quê? Você andou falando com ele? Não. Quer dizer, um dia, dois, que ele vem me perguntar uma coisa. Ah, mas eu nem me lembro o que é. Pois você se afaste desse cara. Ah, tem horas que não dá para evitar, né, seu Lorival? Isso é verdade. E tem mais uma coisa. O bairro inteiro conhece a mulher desse cara. Sabe que ele é perigosa, violenta e grossa. Ah, Mercedes, você está de prova. O que foi que ele falou para mim naquele dia que a gente estava passando? Ele falou assim, Rosemary, você acaba comigo. Pois eu não acho graça nenhuma. Olha aqui, você tem que sempre se lembrar do seu Armandinho. Portanto, se dê o respeito. Ora essa, pai. Eu posso botar um zip na boca dos caras? Ah, um mecânico mexo de quinta categoria. Não é por isso, não. Ele é até bem simpático. Grosso. Simpático. Vânia, parece aquele cara da marcinaria. Que cara? Ele é bonitão mesmo, né? E o filho ainda mais. É, o Baltazar. Mas é até um malcriado. Aquele nem que trabalha lá não é filho dele, não. É sobrinho. Você conhece? Conheço sim, ligeiramente. Sei que o nome dele é Bruno. Ele é uma fofura, né? É. Deve ser um ótimo partido para você, minha querida netinha. Vovô, ninguém está pensando nisso. Achei ele bonito. É isso. E não é tanto assim. Ai, Mercedes, já que você conhece os dois, vamos até lá amanhã. Quem saber não faz a caminha do Jonas. Jonas? A quem é, Jonas? O cachorrinho, Mercedes. Aqui, Mercedes. Aqui.